Quê? Eu consegui derrotar! Haha! Você mesmo! Sim, isso é o mesmo que eu também conheço como... Com essa máquina! E mais isso! E mais isso! E mais isso! Você! Você é o mesmo pessoal de mim? Sou o mesmo mais estranho porque Mas você é o mesmo como sabe Sério? Como você acha que em mim então? Hehe! Tu é bobena! Não! Eu vou ligar dessa máquina Eu vou te ligar aqui Pronto! Esse funciona! Que você é o maluco que funciona! Perfeito agora! Agora, adeus! Eu vou levar essa máquina pra fora Galera! Galera! Eu descobri registrando agora! Descobri isso aqui! Sério isso? Que tal a gente vai colocar essa máquina aqui? Eu... Mas... Que que vai entrar aqui? Entendendo isso? Eu... Eu vou deixar uma missão pra isso! Eu vou levar essa apatossauro! Não! Infelizmente rápido! É... Leva aqui a minha apatossauro! Leva aqui! Não! Eu posso levar isso! Não! Obrigado! É... Eu posso... Eu posso pegar com você? Eu posso pegar com o chifrudo... Eu vou dar um... Eu vou dar um... Não! Tudo bem! Não! Leva eu! Eu posso chegar um chifrudo! Eu vou... Eu posso chegar um chifrudo! Você ficar com o nosso agora! Ah! Mas... Eu sei também... Eu posso eu, meu pai então... Quer dizer, eu posso... Leva ou dois? Não, eu vou levar eu Não, eu vou levar... Vocês dois... Não Essa foto é maluco Cabeça de osso Eu sei você fazer isso Que então, casas que eu vou levar comigo? Sim, é você Fim, não acabou não Volte pra lá Tchau Bom, te amo Eu vou conseguir colocar a mão aqui Pipe 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 nossa parecido eu vou parar oi da mãe desse carro um dois três três para lá um... hummm hummm nossa parece nosso lugar bonito então onde está ele? aham encontrei você sabia que você mora ação? quem diria? ahahahahaha vamos ver o que acontece de uma hora iiiiis vocês chegaram sai daqui oh eu estou com a qualicete eu sou a... eu sou a poli só você não gosta de comer essas moscas? não só as moscas são idiotas são o que? o que? mas o que ele fica ai? sim idiota ele esmaiou esperar o tempo né? não posso ficar aqui se cheves cobrir isso eu estou ferrado iiiiis espinosauro 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 o que? o que? o que aconteceu? o que aconteceu? eu posso esquecer você é burro? bem bem onde está? ele foi laboratório ok vamos chegar atrás dele antes de que a gente vai atrasar a máquina depois de voltar para casa ok quer dizer sim senhor vamos então eles seguiram a... o... o... então eles entraram laboratório do... do antorsauro. Ei, 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 vamos pegar uma maçadão? Ok. Ui, ai, ui, ui. Bom, eu acho que vou ter mais uma maçadão. Opa, que isso? Pente gigante? Não, conhece isso aqui, esse pente. Eu saio disso, eu vou pegar isso aqui maçadão aí. É, eu tive tipo um dão isso. Essa beguinha é feita de diamante. Parecia diamante azul. É. Ai, tiga aí, você tem uma missão. Ah, mas o que você acha que eu sou? Deportado. Ah, não acredito que deportado. Toma que você tem que derrotar o deportado aqui. Tem uma coisa que eu encontrei aqui. Parece espécie de um carrinho gigante. Não sei o que é isso. Eu acho que é isso. Deportado. Nananana. Oh, é que encontrei isso. Eu sabia, eu sabia, eu sabia que eu vou ter aqui. É, 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 é. Oh, espera, 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 eu vou ter dentro de uma coisa que você mandou. Eu vou ter então. Eu vou ter. Deportado. Senhor. Eu vou fecar essa maquina. Eu vou ficar rico. Eu vou pegar ele agora. Mas antes disso agora. Rápido. Onde o guarda chega? Nè, tá. Tá, 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 tá. Ui! Ai. Bu. Aaaaaaaaah! Por que você me assustou? Porque você tem a minha gestão ladrão. Ladrão? Você tem um monte de ladrão? Não sei o que mais. Você acha disso? Então, tchau. Não! Não! Isso é... Isso é... Isso é uma atômica. Tchau! Não é uma atômica. Não! É uma atômica. Tinha uma ideia. Eu vou seguir você. Hahaha! Shuuu!